Eu peço licença para algumas coisas, primeiramente para desfraudar este canto de amor publicamente. Porque sucede que eu só sei dizer amor quando reparto um ramo azul de estrelas que meu peito floresta desde que eu sou menino. Eu peço licença para soletrar no alfabeto do sol pernambucano a palavra tijolo, por exemplo. Pode ver que dentro dela vivem paredes, aconchegos, janelas e que todos os fonemas são mágicos sinais que vão se abrindo uma constelação de girassóis girando em círculos de amor que de repente estalam como flor no chão da casa. E às vezes não tem nem casa, às vezes é só o chão, mas sobre este chão quem reina agora é uma pessoa diferente que acaba de nascer, porque unindo os pedaços de palavra vai unindo aos poucos argila e orvalho, tristeza e pão, cambão e beija-flor e acaba por unir a sua própria vida no seu peito partida e repartida quando afinal descobre num clarão que este mundo aqui é seu também. Que o seu trabalho não é pena que paga por ser homem, por ser mulher, por ser criança mas é uma forma de amar e de ajudar esse mundo a ser melhor. Eu peço licença para terminar soletrando uma canção de rebeldia que existe nos fonemas da alegria. A canção de amor geral que eu vi nascer nos olhos do homem, da mulher, da criança que aprenderam ali. Amém. Amém.